Jovem Pan Saúde no ar aqui pela Jovem Pan, você nos acompanha pelo Panflix e também pela rede Jovem Pan News no rádio. Nosso assunto de hoje é a dor, ela que acompanha muita gente, cria um desconforto danado e leva as pessoas à loucura em algumas situações. E aí tem aquela máxima, o pessoal diz assim, o dia que eu estiver sem dor é porque eu morri. Esta, eu aposto, não é uma verdade compartilhada pelos nossos convidados aqui de hoje. Vamos investigar o que é essa dor que às vezes causa uma sensação física ou muitas vezes acaba também sendo gerada pelo emocional e que tem um impacto aí de atrapalhar o nosso dia a dia. Então a nossa dupla de convidados hoje que eu vou apresentar aqui, que já estão no telão aqui comigo, são o Hélio Nishioca, ele que é especialista em dor pelo Hospital Albert Einstein, é fisioterapeuta e vai nos ajudar a entender os caminhos da dor. Hélio, obrigado pelo teu tempo por estar aqui com a gente hoje, tudo bem? Obrigado, Aras, é um prazer, prazer te ajudar. E a Alexandra Rafaine, que é coordenadora da pós-graduação de Medicina Intervencionista, também no Hospital Albert Einstein. Alexandra, igualmente obrigado por estar por aqui. Muito obrigada pelo convite. Bom, vou começar a nossa conversa aqui tentando entender essa história de quem convive com a dor. Ah, já nem ligo mais, né? E aí tem várias opções, várias alternativas para que essas dores se manifestem, evidentemente. Não vamos estudar nenhum caso clínico aqui, vamos falar de maneira geral. Mas se tornou, de alguma maneira, um hábito as pessoas lidarem, conviverem com a dor e seguirem adiante. Mas isso, primeiro, não é normal. Você está doendo porque não é normal e tem que buscar uma solução para isso. Mas pouca gente procura essa solução e vive reclamando da dor. Por que, hein, Alexandra? Porque a gente tem um conceito que vem mais enraizado da dor aguda, que é aquela dor que tende a passar com o passar do tempo. Quando a gente torce o tornozelo, por exemplo, ou dá uma pancada no cotovelo, depois de algumas horas, alguns dias, essa inflamação vai diminuindo e a dor vai melhorando. Acontece que, nos casos das dores crônicas, isso é o oposto. Quando ela não é tratada, ela vai piorando com o passar do tempo. Mas, como a maioria das pessoas, elas vêm do conceito lá da dor aguda, que é a dor mais frequente que nós temos, elas acreditam que, ah, vou esperar mais um pouquinho, essa dor vai melhorar, vou tomar aqui mais uma medicação e vai melhorar. Mas a dor crônica, ela funciona de uma maneira diferente, em que a dor, ela deixa de ser um sintoma, mas passa a ser a própria doença, e na qual a gente precisa ter um diagnóstico correto, como você disse no início aqui da nossa entrevista, para propor um tratamento efetivo. Hélio, muitas vezes, as pessoas acabam na tentativa de melhorar uma dor, buscando soluções que são causadoras de outros problemas, em vez de solução para aquele caso efetivo. É a tal história dessas dores musculares, aí a postura agora no home office, inclusive, todo mundo saiu comprando cadeira e encontrando alternativas várias, mas aí toma, não, vou tomar só um relaxante muscular aqui, eu vou tomar esse analgésico que vai passar, e ninguém pensa em levantar e se movimentar, fazer um exercício, buscar uma alternativa, de acordar o corpo para sair daquela inércia ali. Esse também é um quadro que se agravou, dei o exemplo aqui da pandemia, se agravou durante esse período pandêmico? Claro, você imagina uma pessoa de 70, 80 anos que fazia, que morava perto de um parque, e todos os dias saía para caminhar, e dava três, quatro, cinco voltas naquele parque, essa pessoa ia até o supermercado, fazia suas coisas, e de repente vem uma pandemia e coloca essa pessoa trancada dentro de casa. Isso realmente teve seu efeito muito deletério, muito ruim, para essas pessoas que costumavam se mexer e ter vida social, e isso tem alto impacto na incidência de dor. Outra coisa também que complica ainda mais a situação, é essa automedicação, e automedicação associada a um medicamento terrível, que é o anti-inflamatório. Então, o anti-inflamatório é o campeão de vendas na farmácia, e traz uma série de complicações, algumas muito sérias, que demandam até internação em hospital. Então, as pessoas devem evitar a automedicação, sem orientação médica, que acaba causando outro problema mais sério ainda. Agora, a gente sabe que o sedentarismo é um problema grave ainda hoje na nossa sociedade, e ele, embora tenha sido combatido e esse cenário tenha melhorado, a gente pode dizer, ao longo dos últimos anos, é ainda um causador de muitos problemas relacionados, não só à dor, mas enfim, você tem problemas cardíacos, tem um sem número de problemas, a gente não está falando só da dor ali, o incômodo na lombar, mas estamos falando de outros problemas decorrentes do sedentarismo. E me parece que, de alguma maneira, a gente não consegue trabalhar uma comunicação, uma educação, uma formação das pessoas para fazer duas coisinhas que poderiam ajudar nesse processo. E eu já ouvi isso de outros entrevistados aqui com outros temas. Um deles é o acompanhamento preventivo. As pessoas só vão ao médico quando um problema surge. E dois, que é mostrar que o contrário do sedentarismo não é um maratonista, é alguém que simplesmente se movimenta. Alexandre, essa é uma dificuldade que está... Em que ponto? É na formação da nossa sociedade, desde pequeno, esse acompanhamento? Em que momento a gente tem que entrar com essas noções de maneira mais efetiva para criar um cidadão mais consciente, um indivíduo mais consciente desse olhar para a própria saúde que vai acabar também combatendo as dores lá na frente? Você falou algo muito importante. Realmente, a nossa postura tem que ser preventiva. E isso vai muito também do combate ao sedentarismo, mas da mudança dos hábitos de vida. Então, nós estamos numa sociedade que a gente acaba cobrando muito mais do nosso corpo, do nossa mente, e se preocupando com a nossa saúde de uma maneira integral. Então, muitas pessoas dormem mal, se movimentam pouco, passam longos períodos sentados, um estresse muito grande, tanto no trabalho, na vida pessoal, em que as pessoas não param para se preocupar com isso, para se enxergar. Então, é uma sociedade que agora está começando a perceber a importância de um estilo de vida mais saudável, do sono, da alimentação, do exercício físico de uma maneira orientada. E, como você disse, ao contrário do sedentarismo, não é um maratonista, não é uma pessoa que faz criátil, mas sim alguém que se movimenta e tem uma vida mais saudável por causa disso, que sobe escadas. Desde a atividade física, que são as atividades que a gente faz no dia a dia, até um exercício físico, de uma maneira orientada por um profissional capacitado. E eu vou dizer, por experiência própria, que a busca por uma solução para a dor, ela melhora a sua vida em vários aspectos. Mas a gente fica lutando com isso, e aí só vai lá mesmo quando essa história já virou um grande problema. Eu acompanho muito o Hélio nas redes sociais e vejo as postagens e tal, e tem essa coisa, diz assim, olha, não é a grande transformação, mas as pequenas transformações que você vai promovendo no seu dia a dia. Do ponto de vista dos exercícios, aprendi essa história do fortalecimento para você não sentir dor, as cobranças que você faz durante o dia. O que dá para a gente dizer, Hélio, para diferentes gerações, é óbvio que para alguém que tem 18 anos é uma coisa, para quem tem 60 é outra, mas o que dá para a gente dizer dos pequenos cuidados que a pessoa pode ter consigo para melhorar esse cenário e ir fortalecendo aos poucos, sem, de novo, eu vou insistir nessa história do maratonista, porque as pessoas gostam dos extremos, sem se tornar o cara que vai lá escalar o Everest. Exatamente. É muito importante, Arius, que a gente converse com as pessoas e o nosso trabalho, tanto o meu como o da Alexandra, é muito forte na parte educacional do paciente, né? E o que eu costumo dizer aos pacientes é, você não precisa fazer atividade física como um atleta de alto rendimento. Quando a gente fala de melhorar a vida em relação à dor, a gente está falando muito mais em relação a uma rotina. E o que seria essa rotina? Eu faço um exemplo com a parte de escovar os dentes, por exemplo. Você caprichar na escovação dos seus dentes por 30 dias, fazer lá cinco escovações, cada escovação de 20 minutos, ser absolutamente minucioso com a escovação, passar fio dental, usar enxaguante bucal, fazer a coisa da maneira mais bonita possível. Fazer isso por 30 dias não te dá o direito de tirar 30 dias de férias da escovação. porque no segundo dia a sua boca já está insuportável, já está toda suja e cheirando mal. Então, o exercício é a mesma coisa. Em vez de levantar da cama em um dia de energia extrema e correr 10 quilômetros e ficar todo quebrado depois, é muito melhor você se movimentar de maneira rotineira, de maneira amigável e de maneira agradável, até porque vai aumentar a sua aderência a esse exercício. e isso não te dá o direito de falar, bom, treinei por um ano, treinei por três meses, agora eu vou tirar férias de uns três meses e vou ficar bem. Não. Você precisa, como na escovação dos dentes, manter uma rotina. Se é três vezes por dia, você vai fazer exercício três vezes por semana, quatro vezes por semana. Quando a gente trabalha o fortalecimento muscular, a gente está trabalhando o tecido muscular, que é uma coisa muito desejável, mas a gente não está fazendo só isso. porque quando eu pego um paciente ressapiado, medroso, assustado com a sua dor e eu faço exercícios com esse paciente, que a gente chama de exposição gradativa, a gente também está reforçando o músculo, mas também estamos reforçando a confiança com que esse paciente se mexe, que é tão importante quanto reforçar a musculatura. Então, é um trabalho físico? É. Mas é também um trabalho cognitivo, é um trabalho comportamental de mostrar para o paciente, está vendo? Você consegue se abaixar, você consegue pegar essa bolsa no chão, você consegue carregar seu filho no colo, é por aí que vai o processo de reabilitar e transformar a vida dessa pessoa. Eu queria ouvir a Alexandre também sobre isso, porque me parece que esse é um processo em que essa confiança, ela surge da percepção de que, poxa, eu tinha uma limitação que eu não reconhecia, e agora eu não tenho mais. então, a gente vive com privações quando deixa ou assume que aquela dor é normal e eu vou tomar ali algum comprimido para resolver pontualmente, e a gente reconhece essas privações, mas não percebe o quanto elas limitam o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, né? Você tem muita razão. Frequentemente eu pego os pacientes aqui, então imagine que para um paciente chegar em um médico especialista da dor, tem estudos que mostram que ele passou em média por sete médicos antes. Então, quando ele chega ao meu consultório, muitos deles já aqueixam, eu não consigo mais pegar o meu neto no colo, ou eu não consigo caminhar e caminhar no shopping, uma grande perda da funcionalidade. E eu até converso com ele sobre a nossa primeira meta vai ser aumentar a nossa funcionalidade junto com a diminuição dos scores de dor, das notas de dor. E é justamente isso que acontece. O que o Hélio falou, eles quando chegam aqui, além de aceitarem por muito tempo essa condição de ir diminuindo gradativamente a funcionalidade, eles têm fobia, eles ficam com medo do movimento e isso vai cada vez mais diminuindo as atividades deles rotineiras. Se antes eles conseguiam ir à feira, fazer algumas compras, agora eles deixam de fazer, então eles pedem para alguém fazer no local, no lugar deles. E com essa confiança, é muito interessante que tem uns estudos que mostram que a atividade física, além de aumentar a confiança do paciente, melhorando a sua funcionalidade com o passar do tempo, ela também melhora outros hábitos saudáveis. Então as pessoas que elas fazem exercícios físicos, elas acabam se alimentando melhor, acabam dormindo melhor, e isso vai levar para uma melhora global da vida dessa pessoa. É uma sensação de satisfação, não sei como traduzir, que palavra dizer, mas é como se a pessoa estivesse ganhando uma experiência nova, é basicamente isso, não sei como verbalizar essa sensação, mas é isso que vocês percebem nos pacientes? Não, é realmente assim... Pode falar. Eu vou começar então aqui. Realmente, o paciente quando ele chega, vamos supor assim, um paciente que, vou simplificar aqui para um paciente com dor lombar, que chega travado, com uma dor muito intensa, e aí a gente juntos, eu, o Hélio, o trabalho do médico com o fisioterapeuta, consegue diminuir essa dor e mostrar para o paciente que ele consegue novamente pegar algo no chão, consegue pegar o filho no colo, é de se emocionar, nós e quem sofria com essa dor e vem se recuperando desse tempo todo de sofrimento. É algo que realmente faz com que ele nunca mais queira voltar do jeito que ele estava e aí, a partir daí, adote hábitos muito mais saudáveis. Você ia falar também, Hélio, sobre... É muito interessante que nesse processo de ganho de confiança e de recuperação de uma vida funcional, o paciente, ele começa cheio de receios, realmente vem para a fisioterapia, a gente coloca ele para se mexer, é muito importante que os tratamentos para a dor sejam tratamentos ativos por parte do paciente, a gente vem de uma geração que ficava deitada na maca e o terapeuta fazia os recursos, hoje, a mais nova ciência, a mais nova... os novos estudos mostram que o paciente tem que se mexer, que o paciente tem que se parar de... Uma máxima que a gente usa na fisioterapia é pare de fugir da sua dor, a gente pega pacientes com 10, 15 anos de dor crônica e geralmente a gente descreve para o paciente, olha, faz 10 anos que você está correndo da sua dor, você está de costa para o seu problema, correndo em direção a algum lugar. Nós vamos parar de correr, tanto é que você está cansado de correr, nós vamos parar de correr, nós vamos virar de frente para o seu problema e vamos confrontar o seu problema e resolver. Chega de correr, chega de jogar debaixo do tapete, vamos resolver esse problema de uma vez por todas. Agora, eu fico pensando nos casos em que existe um trauma, porque também é comum a dor que advém de algum tipo de trauma, enfim, ou seja pela prática de algum exercício ou mesmo por um algum procedimento cirúrgico e que acabou desenvolvendo ali um processo de dor. Para esses casos, em que já existe um receio, uma trava muito grande da pessoa em confrontar, em encarar ali o problema, o procedimento é o mesmo? É cutucar e dizer não, peraí, vamos olhar isso aqui para a gente combater ou não, Hélio? Não, se você tem um... Nas dores crônicas, geralmente, elas são dores que têm uma origem atraumática, ou seja, elas não vieram de um evento traumático. Se você recebe no consultório ou na clínica um paciente que te relata, por exemplo, uma pessoa de 70 anos que te relata uma dor nas costas há três dias e que há três dias ela escorregou e caiu sentada. Esse paciente, até que se prove ao contrário, a gente chama ele de um paciente com uma bandeira vermelha, que pode ser uma questão mais grave, ou seja, a queda pode ter uma fratura na sua coluna. Enquanto isso não for esclarecido, nenhuma outra medida deve ser tomada. Lógico que ele pode receber medicações para dor, medicações para inflamação, mas ele deve ser encaminhado a um centro de diagnóstico para fazer uma imagem dessa coluna para a gente ter certeza de que nada se alterou na sua estrutura. Então, nos casos traumáticos, a gente tem que ter esse cuidado em qualquer idade para entender que essa dor realmente não é uma dor de alguma coisa errada que precisa de alguma outra intervenção. E para você, qual que é a tua visão, Alexandre? Exatamente isso. Aí, essas dores traumáticas, elas entram na categoria das dores agudas e a nossa abordagem para o tratamento das dores agudas difere muito do tratamento das dores crônicas. Nos dois casos, a gente vai investigar, vai buscar o diagnóstico para estabelecer um tratamento efetivo, mas no primeiro caso, a gente vai ter que fazer medidas diferentes. Muitas vezes, algum procedimento pode ser necessário ou mais urgente, alguma atenção especial, como o Hélio disse, há uma fratura, um rompimento de um ligamento. Então, o tratamento e a abordagem para as dores agudas diferem bastante das dores crônicas. E hoje, existe já um processo também dentro das empresas de um entendimento, não todas elas, evidentemente, mas de uma parte, o entendimento de que o ambiente pode ser um fator importante para o desenvolvimento de problemas para os colaboradores. Então, o aumento do peso, desde o programar a máquina de café para uma opção com menos ou sem açúcar, até a oferta de alimentos que privilegiem um consumo mais saudável. No caso das dores ou dos comportamentos, dos hábitos que podem levar à dor, isso também já vem ocorrendo? Vocês observam isso? Por exemplo, a substituição das estações de trabalho, mudança de cadeiras, os exercícios. porque a gente, claro, pensa no cotidiano, mas a gente tem que considerar que uma parcela importante das pessoas passa uma parte considerável do dia no escritório, no trabalho, desempenhando atividades sobre as quais, muitas vezes, elas não têm opção ou alternativa para onde correr. o computador é aquele mesmo, o teclado é aquele mesmo, o mouse é aquele mesmo, a cadeira é aquela mesma. Ou seja, como é que as empresas também entram como um fator na visão de vocês para colaborar com essa diminuição de problemas? O Hélio, se quiser começar essa. Bom, existem alguns estudos muito interessantes do professor Daniel Kahneman, que é um cara que estuda bastante antropologia, em que ele mostra para nós que mesmo o homem lá das cavernas, ele passava mais ou menos o mesmo tempo sentado que a gente. Então, não parece que permanecer sentado deva ser considerado um problema. O problema é o que você faz no restante do tempo em que você não está sentado. Ou seja, provavelmente aquele homem das cavernas, ele passava metade do tempo correndo atrás da sua comida e a outra metade correndo para não virar comida. Então, é muito importante que a gente pense que não tem problema você como advogado trabalhar sentado quatro horas de manhã, mais cinco horas à tarde. Eu acho que é muito mais importante saber o que você faz fora do escritório ou fora do seu home office para você compensar esse tipo de comportamento. Então, atividade física e saúde mental entram como duas coisas junto com o sono, um sono de qualidade que formariam teoricamente um tripé de uma boa vida, de uma vida mais afastada e com comportamento preventivo em relação à dor. Boa saúde mental, atividade física e uma boa qualidade de sono. E para você, Alexandre, qual é a tua visão sobre essa relação? Comentando agora sobre a abordagem das empresas, a gente vem percebendo que algumas da empresa já vêm se conscientizando a respeito da importância de trazer um bem-estar e valorizar a saúde dos seus funcionários, tanto fazendo alguns exercícios físicos, então eu conheço alguns pacientes que na empresa deles eles têm, por exemplo, o momento da yoga e aí eles se juntam, tem aquele momento e todos eles online mesmo eles fazem essa atividade com um profissional que está orientando. Se a gente pensar que a dor lombar é a principal causa de afastamento do trabalho, é uma das principais causas de dor junto com a dor de cabeça e a principal causa de incapacidade de afastamento do trabalho, esse olhar da empresa para a saúde do seu funcionário, para a melhoria do padrão de qualidade de vida, tanto da alimentação quanto do sono, quanto diminuindo o uso de e-mails ou mensagens durante a madrugada, essa solicitação e também incentivando exercícios físicos, vai muito de encontro com o interesse da própria empresa, de ter funcionários que eles estão mais capacitados, mais estimulados e mais efetivos no seu trabalho. E vocês são favoráveis a essa onda de gadgets que ajudam a estimular a prática do exercício físico, você mencionou a meditação, tem o fenômeno no começo, no meio do ano passado, foram os aplicativos de meditação, teve uma explosão de downloads, várias plataformas, teve plataforma recebendo aporte e tal, e aí isso ganhou uma frente. E aí a gente tem também correndo já há alguns anos um movimento importante das big techs em direção aos computadores vestíveis, o relógio, a pulseira e etc., com um olhar muito atento para a saúde, desenvolvendo interfaces e plataformas para isso, associando a instituições de saúde essas interfaces para criar uma experiência, vamos dizer assim, customizada para o atendimento do paciente. E no meio do caminho, que seria, vamos dizer assim, o biscoitinho, a isca para levar os usuários até essas plataformas, a entrega de algumas aplicações de notificação, quantos passos você deu, você está muito tempo sentado, essas notificações todas que essas pulseiras, esses relógios oferecem. No entendimento de vocês, e aí, isso é um hipocondríaco perguntando, porque eu, por exemplo, se tiver um relógio que fica tirando a minha pressão, eu não trabalho, eu não faço mais nada, eu vou ficar com pressão alta só de ficar olhando aquilo. Então, na visão de vocês, os especialistas, isso mais ajuda, atrapalha, está no meio do caminho, como é que vocês veem essas ferramentas que hoje são muito utilizadas para estimular as pessoas a acordarem para uma nova realidade, Alho? Bom, eu acho que esse processo é um processo sem volta, então a gente querer brigar com isso é meio briga impossível. a gamificação, a transformação dos seus hábitos num videogame, que a gente chama de gamificação, de uma forma de disputar isso com outras pessoas, isso é uma coisa inevitável e é uma coisa que o ser humano gosta bastante, porque é isso que os algoritmos estão dizendo para as empresas, então a tendência de você estar estudando inglês, por exemplo, você vai estar lá numa plataforma com outras pessoas, com seus amigos, através das redes sociais, sabendo onde cada um está, isso aumenta a disputa e aumenta a sua aderência ao tratamento, já existem plataformas de corrida que fazem isso, plataformas de caminhada que fazem isso, então a tendência é da gente ter uma gamificação da nossa vida, então tudo vai estar lá registrado, são muito interessantes os vestíveis, onde pacientes já foram salvos, pacientes com queda, que o relógio detectou a queda e chamou a emergência, isso já tem salvado algumas vidas aí e eu acho que é um caminho sem volta, isso deve ser cada vez mais acontecer na nossa vida e lógico, tem o seu lado escuro, que é da pessoa super preocupada, da pessoa que tem uma hipervigilância em relação ao seu movimento, essa pessoa pode ficar prejudicada nesse sentido e a minha sugestão é que ela desligue essa notificação, que ela não fique olhando para essa notificação porque realmente ela precisa se mexer com confiança, é muito mais importante se mexer do que receber essa notificação e se incomoda ela também. E para você, Alexandra? Eu concordo muito com o que o Ario disse, acredito que essa tecnologia veio para auxiliar bastante os pacientes, as pessoas, em ter um hábito de vida mais saudável, é um caminho sem volta, mas a gente precisa tomar um pequeno cuidado realmente com essas pessoas que elas são hipervigilantes, como você mesmo disse, se você ficar com um relógio medindo a sua pressão, como vai conseguir fazer mais nada, aí a pressão vai aumentar por causa desse estresse. E a gente tem que tomar cuidado porque existem muitas pessoas que elas ficam hipervigilantes, o meu pai, ele tem lá um relógio que fica baixando, um batimento cardíaco, então aí vira e mexe, ele fala, ai, está tudo bem, eu estou com arritmia, então a gente precisa ver o perfil, eu falei, pai, deixa, isso não funciona, vamos deixar esse relógio de lado, a gente vai tentar outro método para você, porque como tudo na vida, não existe uma coisa que funciona bem para todas as pessoas, então foi o que o Ario disse, para essa pessoa, então vamos desligar essa notificação, vamos deixar mais ela à vontade, para se movimentar, para ter seus hábitos de vida, e menos vigilante e hipervigilante nos dados que o telefone, o celular que passam para ela. E o recado aqui para você que está nos acompanhando é muito simples, esse papo aqui que podia ficar, podíamos passar o resto do dia aqui com eles, mas o recado é muito simples, o recado é o seguinte, você não tem que conviver com a dor, ela não tem que fazer parte da sua rotina, porque se ela estiver fazendo parte, alguma coisa está fora, você deixou a dor, está ali para deixar de fazer algo, e como a gente sempre recomenda aqui, procurar um médico, conversar, procurar um especialista que vai te ajudar, se você principalmente não sabe como começar, não, eu tenho, mas eu quero começar, mas eu não sei como, procure um especialista, procure alguém que vai te ajudar, que vai te orientar, porque aí a chance de você fazer bobagem é quase zero, porque vai ter alguém te acompanhando, alguém te orientando, dizendo para você qual é o melhor caminho a seguir, porque também você não pode provocar uma outra dor na busca de eliminar a dor anterior, fazer da maneira certa é o mais importante, e esse movimento, buscar essa saída, hoje a gente tem inúmeras alternativas, e como o Hélio mesmo mencionou, a ciência evoluiu muito ao longo do tempo, nos oferecendo essa perspectiva, de possibilidades que surgem para a gente mudar com tratamentos que antes eram feitos de um jeito e hoje são feitos de outra forma. deixa eu agradecer então aqui essa dupla que teve com a gente, quero agradecer a Alexandra Rafaine, que é a coordenadora da pós-graduação de medicina intervencionista no Hospital Albert Einstein, pelo papo aqui com a gente, Alexandra, obrigado, e nos vemos em breve. Eu que agradeço, muito bom, obrigada Hélio, muito obrigada pelo convite, foi muito bom estar aqui com vocês. Hélio Nishioca, especialista em dor pelo Hospital Albert Einstein, em fisioterapeuta, quero também te agradecer pelo bate-papo. Um abração, meu amigo. Obrigado, Carlos, parabéns a você, a Jovem Pan, por trazer esse assunto tão relevante, tanta gente com dor, e obrigado pelo convite, estamos à disposição sempre. E para você que nos acompanha aqui no Jovem Pan Saúde, é só acessar essa entrevista, se você chegou pela metade do caminho, você pode ir lá no Panflix ou no canal Jovem Pan Saúde no YouTube e acessar a íntegra desse bate-papo com os médicos aqui, com os especialistas que participam dos nossos programas. Este e outros programas, outras edições de Jovem Pan Saúde estão disponíveis lá. E a minha dica de sempre para você, se você assistiu e serviu para você, então vai atrás das informações que eles deixaram aqui para você descobrir como você pode melhorar a sua vida. Se você ouviu, assistiu a entrevista e falou, opa, espera aí, isso aqui pode ajudar alguém. Lembrei de um primo, de um tio, de um amigo, compartilha, manda o link, compartilha, porque você com certeza vai ajudar alguém. Jovem Pan Saúde volta na semana que vem aqui na programação da Pan. Você, claro, continua nos acompanhando lá no Panflix. Um grande abraço e cuide-se. Saúde. Saúde. Saúde.